RFI com Vida Letícia Constant Hoje recebemos a artista plástica e videasta Célia Eide que vem nos falar sobre seus trabalhos mais recentes que incorporam vídeo e música inclusive ela compõe com um parceiro um talentoso músico chamado Sebastián Beranger Olá Célia, prazer em te receber aqui Obrigada Letícia, obrigado por me receber Célia, vamos falar em primeiro lugar um pouquinho de você você vem do Brasil, você estudou belas artes qual é a sua formação artística? Olha, eu desde os 8 aos 16 anos eu fiz os cursos livres da Fundação Álvares Penteado eu sou de São Paulo, que naquela época não era a faculdade e ao mesmo tempo eu fazia música, eu tocava clarineta mas eu fui fazer a Escola de Comunicações e Artes no Departamento de Música, então acabei me formando em Música se bem que a formação da escola tinha uma formação de Artes em geral se bem que eu sou formada em Música, clarineta mas a vida profissional me levou a ser ilustradora e eu fui durante um tempo, eu fui ilustradora do Caderno 2 no estado de São Paulo, trabalhei com muitas editoras e fui capista também, eu fiz capa para a Edusp, para várias editoras inclusive em 94 eu ganhei um prêmio para a Boutique, uma das capas que eu fiz Espetáculo! Célia, você está vivendo essa experiência plástica incrível em que você mistura imagens digitais que se movimentam ao som de música então o processo seu de criação dessas imagens é como um filme de animação como é que você teve essa ideia de unir na verdade as suas duas paixões? Olha, a minha grande paixão sempre foi a animação e de adolescente, eu adorava os filmes do Norman McLaren que é um canadense que foi super importante no desenho animado experimental ele desenhava em cima da película, ele desenhava inclusive o som nossa, eu era louca por aquilo só que naquela época, no Brasil, fazer um tipo de trabalho assim uau, era muito difícil com o advento aí mais tarde dos computadores, dos PCs e da popularização do digital e do numérico aí eu fui indo para o vídeo, aprendendo a fazer vídeo comecei a fazer animação e aí aos poucos eu fui ligando essas duas paixões como você diz, a música eu sou muito ligada em música contemporânea música e desenho e visual e música, então como é essa colaboração? você cria o elemento visual, a imagem digital que depois é desconstruída em movimentos muito interessantes, muito bonitos as cores nos surpreendem as formas mudam e como isso é trabalhado junto com a música? qual o movimento de vocês um em relação ao outro? então, o primeiro trabalho que nós fizemos juntos foi Gimel Gimel foi quando eu tive o primeiro contato com Sebastião a música já existia, ela me inspirava muito eu comecei a trabalhar música sem que ele soubesse quando eu já tinha alguns minutos eu mostrei a música para ele ele me deu o aval, concordou que eu continuasse fazendo e a partir daí nós começamos a ter um relacionamento muito bom e aí a partir do segundo trabalho que nós realmente começamos a fazer o trabalho juntos eu trabalho sem projetos eu não sei para onde vou eu faço muito teste para procurar, sabe? o mote, aquilo que vai começar mas quando eu começo eu vou indo sem saber para onde eu vou e ele se adaptou super bem com esse jeito de trabalhar e o trabalho se passa meio como o trabalho de um repentista eu faço alguma coisa eu mando para ele ele manda de volta e vai nesse diálogo e sempre com muita liberdade para os dois e é muito bem sucedida essa colaboração porque realmente é um trabalho bonito e ele é fluido no vídeo de Mel as cores são fortes as imagens no fim desaparecem notei que no Erase que é um outro trabalho muito bonito com você que já começa em branco e preto tem uns pontinhos verdes no fim e como você imagina as suas conclusões? que eu achei muito interessante também como você finaliza os seus vídeos olha, é uma pergunta super interessante porque na verdade é como um discurso é como uma conversa chega uma hora e você acaba você não sabe por que você acabou aquilo que você estava falando acabou e é desenvolvido realmente assim sabe acabou está respondido então me fala dos seus projetos olha nós estamos fazendo semana que vem um concerto na Embaixada do Brasil e é um concerto que para a gente é muito importante nós estamos comemorando dez anos de trabalho em conjunto e nós estamos fazendo estamos apresentando um trabalho completamente novo que é uma nova experiência para nós que não é mais um trabalho fixo é um trabalho é um vídeo vídeo música improvisado quer dizer o Berger ele pegou uns vídeos que eram estudos que eu fiz durante todos esses anos ele ligou ele ligou esses vídeos ao teclado então é como se ele estivesse tocando piano né tocando um teclado e está tocando ao mesmo tempo o vídeo e está ao mesmo tempo tocando música então é um trabalho muito interessante e que com uma improvisação cada vez vai ser diferente e isso vai ser então apresentado no dia 6 6 de junho na Embaixada do Brasil na Embaixada do Brasil Célia foi um grande prazer receber você aqui muito obrigada pela tua arte e espero que vocês vão continuem construindo e desconstruindo imagens ao som dessa bela música obrigada